Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio, Lojão X. Vou fazer esse vídeo para dar algumas informações para vocês, tá ok? Estaremos fazendo entregas desde o final de mês na região Nordeste, começando aí Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Segipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então a partir do dia 26, 27 estaremos nessas localidades, tá? Entregando em rodoviária e aeroporto. Nesse caso, o cliente só paga após o recebimento da mercadoria, tá ok? Então, tem um frete a combinar também, tá? Esse vídeo vai ser postado aí no Facebook, no YouTube e no Instagram, tá bom gente? Então, quem tem interesse e tem medo de comprar pela internet, para ir pelo correio, que tem que pagar antes, pode estar recebendo diretamente por mim a mercadoria e só pagando na hora que receber os produtos, tá ok? Tem um frete a combinar, tem que ser depositado um sinal, porque tem pessoas que pedem a mercadoria e na hora de retirar não vão buscar. E isso aí é ruim para a gente, então pedimos sempre que o cliente deposite um sinal na conta da loja, tá ok gente? E acredite, agora é a hora de se ganhar dinheiro, tá? Porque mudou a estação, agora é primavera, já vai entrar o verão, daqui mais um tempo, e está chegando Natal e Ano Novo. Quem trabalha com roupas sabe que agora é a hora que mais vende roupas, tá? Então se previnam. E quem nunca vendeu, procura vender, tenha certeza, você não vai perder nada. Nossos produtos vendem muito, vendem muito bem. Isso é só uma pequena parte do que temos, tá? Então está chegando muita novidade aí para a gente, tá ok gente? Um forte abraço a todos, se inscreva em nosso canal, clica no sininho, tá? Lojão X oficial no Facebook, Lojão X oficial no Instagram, Lojão X oficial no YouTube, tá bom? Então chama aí no WhatsApp uma das atendentes que você será atendido. Peço paciência e demora um pouquinho o atendimento devido o volume de pedidos. Um forte abraço! Um forte abraço!